O uso da cadeirinha, ela já comprovadamente, em caso de acidente, mais de 70% de chances da criança sair ilesa desse acidente. E aí agora com essa mudança, o que na prática alterou para os pais que possam estar nos assistindo e que não saibam que mudanças são essas? Sim, voltamos às regras que o bebê conforto é para crianças até um ano de idade ou que tenham 13 quilos. A cadeirinha, ela vai de crianças de um ano a quatro anos de idade ou de nove a 18 quilos. A partir dos quatro anos até sete anos e meio, a criança usará o assento de elevação. Obviamente presa também ao cinto de segurança de três pontos. O que mudou, Manoel? Mudou que crianças entre sete anos e meio a dez anos que não tiverem a altura de um metro e quarenta e cinco, essas crianças devem continuar usando o assento de elevação. É porque antes não era obrigatório o assento da criança já acima dessa idade. E esse assento, ele é muito importante, Major, justamente porque a altura é a que vai ajudar ali a manter o cinto na posição certa. O que a gente via muito era a criança, às vezes, usando o cinto por baixo do braço, porque senão passava ali bem no pescoço e incomodava a criança, né? E isso acaba sendo arriscado também. Exatamente. Através de estudos, crianças com até um metro e quarenta e cinco, o cinto de segurança, ele é preso, ele fica preso no pescoço e não no ombro da criança. E com isso, podendo ocorrer graves lesões em casos de acidentes. Mas é claro, né, Major, que a gente leva sempre... O bom senso, ele cabe em qualquer situação. Então, sempre o bom senso. Por exemplo, a minha menina, que já tem cinco anos, mas é magrinha, é comprida, mas é magrinha. Então, se a cadeirinha ainda comporta, se o peso ainda vale, eu prefiro manter na cadeirinha que eu acho mais seguro do que o assento. Então, se o pai acha mais seguro e se aquilo ali ainda cabe à criança, claro, né, com todas as medidas especificadas, mantém sempre a segurança. Manoel, se você me permite dizer, nós estamos transportando ali, nos nossos veículos, a nossa joia mais preciosa. Sim. E mais do que tudo, nós devemos, temos a obrigação de zelar pela segurança de nossas crianças. Eu queria deixar claro também que com essas novas mudanças que vão ocorrer agora, a partir do dia 12 de abril, é a questão de motocicletas. Motocicletas que antes eram até sete anos de idade, hoje é proibido, a partir do dia 12 de abril, vai ser proibido transportar criança com menos de dez anos. Lembrando que é uma multa gravíssima e a carteira do condutor poderá ser suspensa na prática dessa infração. Bom, Major, é muito importante a gente já falar sobre essa alteração também, para que os pais, né, fiquem cientes. Então, se antes a criança, a partir de sete anos, podia ser transportada em moto, agora só a partir de dez anos. Exatamente. E essa regra vale, ou Major, independentemente da criança estar usando capacete ou não, estar na frente, estar atrás, não pode até os dez anos de idade. Vai ser a partir do dia 12 de abril. Exatamente. A partir de dez anos de idade que pode carregar a criança motocicleta. Isso está definido. E aí, a partir dos dez anos, a criança tem que ir na frente do pai ou tem que ir atrás? Não, na garupa da moto. Na garupa, usando todos os dispositivos de segurança. Capacete com viseira, o que recomenda a lei. E o capacete, né, Major, assim como a cadeirinha, ela é pro tamanho, pra altura, pro peso da criança, o capacete também tem que seguir a estrutura da criança, a estrutura física da criança. Porque se não vai colocar aquele capacete enorme numa criança pequenininha, se Deus me livreguarde num acidente, acontece, o capacete voa longe, né? É, lembrando que o capacete, ele deve se ajustar na cabeça da criança ou do condutor, seja ele que idade for. E aí, então, a partir do dia 12, vocês já vão estar fiscalizando tudo isso nas ruas aqui da nossa capital? Sim, a partir do dia 12 nós já estaremos acompanhando essas novas mudanças. mudanças, obviamente, que não deixamos de fiscalizar atualmente. Muita gente comentava-se que haviam acabado com as notificações por uso de cadeirinha, mas não, não acabou, sempre continua. A partir do dia 12 nós estaremos atuando nessas novas modificações do Código de Trânsito. A gente sabe que a polícia está sempre em cima disso e muito mais do que preocupar com notificação e com multa, a gente tem que preocupar em salvar a vida, como o major mesmo disse, do nosso bem mais precioso, que são os nossos filhos.